Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridões! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Bom dia! Bom, meus queridões, o vídeo de hoje é rápido, porém muito necessário, porque nós queremos passar uma super mensagem de Natal pra você, aqui diretamente de onde você já sabe... De Londres! Bom, meus queridões, o negócio é o seguinte, queremos desejar um feliz Natal pra você, que Deus abençoe grande, grandemente a sua vida, vocês, toda a sua família, e é isso, né, meu amor? A gente fica muito feliz de desejar que esse Natal seja um incrível pra você, e se por um acaso não estiver sendo o Natal do seu sonho, que esse Natal que você escolheu, que é um momento inteiro, não se preocupe de haver dias melhores de novo, e aproveita pra ter uma experiência, um aprendizado disso, que teve momentos de grande mudança na nossa vida, que teve momentos de grande mudança na nossa vida, que foi um momento específico que a gente teve naquele ano, um Natal muito complicado na nossa vida, que a gente passou por três anos de novo. Nós moramos, mas não de alegria. Mas, nós tiramos, entendemos que aquele momento foi um momento importante pra nós, foi um momento necessário que a gente vivesse, até pra descobrir coisas que a gente não queria viver mais. Então, mesmo que esse não seja o Natal dos sonhos, aproveite esse momento pra crescimento, pra evolução. E se esse tá sendo um Natal incrível, que seja melhor ainda, e que muitos Natais incríveis, incríveis venham a seguir. E o Natal, por mais que muitas pessoas, que hoje em dia é uma data extremamente comercial, uma data que é utilizada somente, muitas vezes, pela troca de presentes, mas existe um espírito natalino, que todo mundo fala, e não é essa questão comercial, é essa energia gostosa, essa troca gostosa, esse momento de pensar na família, esse momento de pensar em renovação, em renascimento. Pra nós, o significado, ele vai além disso, ele vem, ele, como o Eric fala, é que, sabe, né, tem ali o nascimento de um cara da hora, entendeu? Chamado Jesus Cristo, é Jesus Cristo, ele é muitos Cristos, mas eu tenho essa mania de botar S, mas pra mim, ele, com certeza, ele é plural. Ele é o cara, ele é o cara em todos os sentidos da nossa vida, e a gente não tem vergonha nenhum, nem medo nenhum de dizer aqui, que a gente acredita em Deus, que é na Santíssima Trindade, que é Pai e Filho do Espírito Santo. Aqui a gente não tá pra falar de religião, a gente tá pra falar daquilo que a gente acredita, e respeitar cada um que tá aí do outro lado. Se você não acredita, tudo bem, fica com a energia boa nesse momento. Exatamente, inclusive porque ele também fala, né, olha, eu te dou livre arbítrio, você escolhe da sua vida o que quiser, e quem sou eu pra falar o que você tem que fazer? Eu tô aqui pra falar daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vivemos pra nossa vida. A verdade é essa, nós estamos aqui diretamente de Londres, aquela ali, ó, é a London Eye, nós estamos com uma ponte muito maneira. Esqueci o nome da ponte, depois a gente vai passar, vai colocar nos outros vídeos. Exatamente, desse lado de cá é o Big Bang, ali... Que sai em reforma, gente! Tá vendo, tá vendo, mas continua sendo o Big Bang, continua sendo a iconia, a história não morre, a história só se renova. É verdade, né, e terá novas histórias, assim como tem, né, a história do Big Bang, depois a gente explicar pra vocês também, né, só pra constar. Mas é isso, deixa eu só continuar falando uma linha de raciocínio aqui que a Débora falou aqui bacana, de valoridade do espírito natalino, da frequência, né. Olha só... A energia desse momento. Exatamente, eu tenho uma teoria que é muito interessante e eu entendi essa teoria depois que eu assisti o próprio Pablo Marçal. Só que ele falou, olha, vocês sabem por que todos os ricaços e por que toda a galera que tá indo, os famosos, estão indo morar em Londres? Não é em Londres, em Orlando. É que eu tô com Londres, né? Tem um monte de galera famosa que tá lá morando em Orlando. Orlando. Eu falei, aí eu parei pra escutar. Aí ele falou, olha, o negócio é o seguinte, porque lá é a terra dos sonhos, a terra que muita gente tá indo porque tá realizando um sonho, tá feliz. Ou seja, aquela vibe do lugar fica pra cima, tá todo mundo na mesma frequência, na mesma energia, buscando o que? Felicidade, realizando sonho, etc e etc. Falei, caraca, isso faz muito sentido. E por que que no espírito natalino acontece a mesma coisa? Porque todo mundo... Não é todo mundo, mas tem muita gente que tá com uma energia alta, querendo realizar coisas bacanas por conta do Natal, muitas vezes. Exatamente. Está na mesma frequência, né, meu amor? É, nessa frequência alta, frequência boa, positiva. É claro que muita gente vai olhar e falar, caralho, isso é falsidade e tal. Mas existe, assim como existe muitas pessoas falsas, pessoas felizes falsamente, assim como existe vários e etc e etc. Mas a verdade é que essa frequência e essa felicidade e essa energia, nessa época existe. Existe demais, eu percebo isso, vivo isso também. Só que a grande diferença e a grande sacada que eu quero passar aqui pra vocês e a reflexão é o seguinte. Cara, imagina se nós ficássemos nessa mesma frequência. Imagina se nós liberássemos essa mesma energia. Iríamos buscar sempre o mesmo intuito de ajudar as pessoas, de fazer melhor pelo próximo, de buscar os nossos projetos, os nossos, sabe? De trocar carinho, de trocar palavras positivas, de dizer bom dia. Porque hoje você vê num ponto de olhos, em lugares, feliz Natal, feliz Natal. Mas no dia a dia não fala bom dia pras pessoas. Então, por que não manter esse mesmo espírito dessa época, essa mesma energia, frequência dessa época, o ano vem ver? Cara, seria sensacional, você viria, você viveria o espírito natalino o tempo inteiro. Você ficaria feliz. Faz mais sentido, não? O tempo todo. Cara, faz muito mais sentido. Imagina. Vamos fazer isso? Eu acho que é um desafio, né, meu amor? Ah, eu acho que sim. Vamos entrar em 2020 com essa vontade de ver as coisas positivas, de olhar os pontos positivos dos apresentados, olhar pras pessoas com esse carinho, com esse... Falar bom dia. Com compaixão. Não é dó. As pessoas não precisam de dó. Mas com paixão, com carinho, com amor, com bom dia, com sorriso. Exatamente. E eu não tô dizendo aquela coisa de arco-íris. Não é fake, não. É uma coisa de sentimento. Exatamente. É você estar disposto a... Disposto, eu não vou nem usar a palavra disposto, eu vou usar você se permitir. Se permitir, eu acho que é legal. Você se permitir, você ir... E ter uma experiência boa. Você ir lá e tentar também, né? Vai lá, conquiste, meu queridão. Vai lá, arrebenta. Um entusiasmo, uma motivação, vai lá. Você entendeu? Cara, tem um dia abençoado. Tem um Natal abençoado, meu queridão, minha queridona. Que Deus abençoe grandemente você. Aproveite com a sua família. Olha, é uma ótima oportunidade pra você também falar perdão. Pra você, olha, me desculpa, eu caguei na folha. Eu gosto de usar essa palavra. Vai lá, olha, desculpa, eu caguei na folha. Olha, desculpa esse orgulho que eu tenho aqui dentro do meu peito que não me deixa de pedir perdão. Então, vá lá, fale isso pra ela. Mas não fale só no Natal. Fale amanhã. Fale depois. Olha, não tenha medo de errar. Tenha medo de não tentar. De não decidir. De não decidir. De não se permitir. Sabe? Então é isso. Feliz Natal pra todos, pra você, sua família, seus amigos, que você se sinta bonito, que você se sinta amado. É isso aí. Beijo do casal. Esqueci hoje. Beijo do casal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Simbora, vive o melhor da sua vida. E até a próxima semana. Tchau. Simbora, simbora. Tchau.